Eu não gosto não, pois é árvores, mas é porque o Ministério Público está fechado agora, mas eu vou para o Ministério, entendeu? Tenho que ir, olha, olha para cá, olha para cá. Eu disse que eram as 60, mas aqui tem mais de 100. Eu chorei, eu passei a véspera de Natal toda chorando.